Não sei de onde tu tirou que eu me importo Vê se corta resenha antes que eu corto Se é super recuo já deu pra entender que tu tá apaixonada Avistou o cifrão deu bote Sou de um dia cachorra não fode Tu tá de sacanagem comigo só pode piranha Barca furada Te iludir não aumenta meu mérito Quer carinha eu vou ficar no débito Insensível vou fazer o que se o lado feminino Dos cara é lésbico Quer romance assistir Titanic Pro prazer a palavra é suíte Mas não vem me ligar sufocar pô Mete o pé antes que eu me irrite Mas não vem me ligar sufocar pô Mete o pé antes que eu me irrite Me esquece Esse papo de amor é negócio Tu só vê quem é quem no divórcio É por isso que eu jogo no time da ilusão Sem stress Pra mim não é nada pessoal Sou cachorro esse ano normal Na verdade não sei se ela tem um coração Me esquece Esse papo de amor é negócio Tu só vê quem é quem no divórcio É por isso que eu jogo no time da ilusão Sem stress Pra mim não é nada pessoal Seu cachorro esse é meu normal Na verdade não sei se ela tem um coração Não sei de onde tu tirou que eu me importo Vê se corta resenha antes que eu corto Sucesso perreco Já deu pra entender que tu tá apaixonada Avistou o cifrão deu bote Sou de uns dia cachorra não fode Tu tá de sacanagem comigo Só pode piranha Parca furada Te iludir não aumenta meu mérito Quer carinho eu vou ficar no débito Insensível vou fazer o que se o lado feminino Dos cara é lésbico Quer romance assistir Titanic Pro prazer a palavra é suíte Mas não vem me ligar sufocar pô Mete o pé antes que eu me irrite Mas não vem me ligar sufocar pô Mete o pé antes que eu me irrite Me esquece Esse papo de amor é negócio Tu só vê quem é quem no divórcio É por isso que eu jogo no time da ilusão Sem stress Pra mim não é nada pessoal Seu cachorro esse é meu normal Na verdade não sei se ela tem um coração Me esquece Esse papo de amor é negócio Tu só vê quem é quem no divórcio É por isso que eu jogo no time da ilusão Sem stress Pra mim não é nada pessoal Seu cachorro esse é meu normal Na verdade não sei se ela tem um coração Apesadão, deixando os bicos medo É dele mesmo, é do Murilo, tá sem medo Tu tá ligado, meu parceiro não se mude O moleque é o teu, é ele Pita do YouTube